Hoje é sábado, dia de gravar vídeo de Boné. Fala líder, seja bem-vindo. Nesse sábado eu quero compartilhar com você um WhatsApp que eu acabei de receber de uma pessoa que participou de um treinamento numa empresa e ela me mandou um WhatsApp depois que esse treinamento já terminou e ela compartilhou algo muito importante. Que finalmente ela conseguiu se posicionar diante da equipe. Ela assumiu realmente o papel de coordenadora e ela conseguiu expor as suas ideias e isso deixou ela muito realizada. Consequência disso tudo, ela recebeu um feedback muito positivo do gestor dela. Mas por que eu quero compartilhar isso com você? Porque todas as vezes que eu sou contratado para atender uma empresa eu faço um over delivery, eu entrego muito mais do que eu fui contratado. Eu gero muito mais valor. Por quê? Porque isso é o que um líder 360 faz. Essa é a sacada que eu quero deixar no sábado para você. Você líder, quando assume o papel de liderar pessoas, de conduzir pessoas, faça um over delivery. Entregue muito mais do que está simplesmente na sua descrição de cargo. Ah, eu fui promovido a coordenador financeiro. Você não é somente um coordenador financeiro, você é um gestor de pessoas. Você precisa ensinar, inclusive as pessoas que estão nessa área, a ter controle financeiro, a se organizarem financeiramente. Nossa, Júnior, mas eu sou péssimo com a minha organização financeira. Eu sou muito bom com a organização financeira da empresa que eu estou. Eu conheço N pessoas que partiram do conceito de que, como coordenador, ele precisa viver essencialmente aquilo que ele passou a gerir melhor as suas contas. E eu estou falando especificamente de um coordenador da área financeira. Mas eu tenho coordenadores de RH que já mudaram o seu comportamento e começaram a levar os conceitos de RH para dentro das suas casas, dentro dos seus grupos de amizade. Você, líder 360, faça uma entrega maior. Conquiste o respeito das pessoas. Conquiste a credibilidade das pessoas. Ontem eu falava de uma avaliação 360. Se você não assistiu, volta no vídeo de ontem sobre a avaliação 360. Quando eu aplico uma avaliação 360, às vezes é um tanto dolorido. Por quê? Porque as pessoas, elas são verdadeiras. Eu tenho uma visão, eu falei ontem, né? Uma visão com a mesma pergunta sobre prisma, perspectivas diferentes. E às vezes, quando eu tenho que passar essa informação para a pessoa que está sendo avaliada, nem sempre é a coisa mais simples. Mas todas as vezes que elas escutam e respondem a seguinte pergunta. O que eu vou fazer daqui para frente para mudar esse cenário? E logo em seguida, ela responde a segunda pergunta. Como eu vou fazer para entrar em ação? Como é que eu vou fazer para pôr essas ações em prática? Ela muda o cenário. E sabe o que é o mais transformador disso tudo? Chega no final de três meses, quatro meses, reaplica-se a avaliação 360 e ela está performando em alto nível. Por que ela passa a fazer isso? Porque depois da 360, ela começa a fazer um over delivery. Ela começa a estar antenada com o que está acontecendo, a buscar resultados, a trazer resultado, levar a equipe junto com ela, conquistar as coisas, compartilhar com a equipe. Ela começa, então, a buscar ideias e novos recursos. E isso é impagável. Todo líder 360 deve fazer um over delivery. Muito obrigado por você estar comigo nesse canal. Nós passamos dos 300 inscritos aqui no canal do YouTube. Muito obrigado. Então, para que isso continue crescendo, lembra de deixar o seu like. Deixa seu comentário aqui embaixo sobre entregar mais do que você foi contratado. Qual a sua opinião sobre isso? Faz sentido? Não faz sentido? Eu quero saber a sua opinião justamente para que eu possa enriquecer ainda mais o repertório de outras pessoas. E se você acredita que esse conteúdo é importante e vai enriquecer a vida de outros líderes, lembra de compartilhar e colocar nas suas redes sociais. No mais, eu te vejo amanhã. Nós vamos falar sobre o comportamento que Jesus teve e que nós podemos usar como líderes 360. Até amanhã.